Para fazer o nosso olho de coco, eu utilizei um coco seco, tirei da casca, cortei em pedaços e de casquei todo para que ficasse todo branquinho, estou utilizando também a água do próprio coco, no liquidificador coloquei o coco em pedaços, a água do próprio coco e um copo de água mineral, bata até que dissolva todo e fique totalmente dissolvido. Agora eu pego uma bacia, em um depósito plástico ou de alumínio, como você preferir, coloque um pano limpo e despeje tudo que você bateu no liquidificador, despeje no pano. Eu vou despejar toda a minha mistura do coco com água e água do coco mesmo. O conteúdo que você bateu, ele vai ficar tipo uma pasta junto com os bagaços. Depois você vai pegar o pano e vai espremer tudo, para que fique o leite do coco, apenas. Vou espremer de amostro para vocês, tá? Após espremer, ficou desse jeito e o bagaço que sobrou foi esse, que você pode utilizar em cocada, um doce ou outra coisa que você preferir. Então, peguei essa garrafa e vou tirar a parte do fundo dela, que ficou assim. Após cortar, eu vou colocar nesse copo para que fique bem apoiado e vou despejar todo o leite do coco aqui dentro, certo? Então, vamos preencher toda a garrafa. E agora eu vou pegar o plástico filme e vou colocar aqui para proteger. Aqui eu venho com o papel filme, certo? E vou cobrir toda essa parte de cima. Após fazer isso, eu vou deixar no lugar fechado por 48 horas. Vou deixar dentro do armário durante 48 horas. Após 48 horas, ele fica assim. Agora vamos levar à geladeira. Então, meus amores, após passar 48 horas descansando no armário trancado, certo? Com o meu óleo de coco, eu deixei 7 horas na geladeira. Como a minha geladeira não gela muito bem. E agora nós vamos transformá-lo. Tirei do copo que estava apoiando e vou agora tirar toda a água. Para que a gente vê como foi que ficou. Então, eu apoiei toda a água. Certo? E o que ficou aqui será justamente o nosso óleo. E para tirar, eu vou usar o auxílio de uma faca. Tá? Certo? Ele fica assim mesmo. Agora eu vou colocar todo o meu óleo dentro desse pote. Vou cortar ele e colocar. Lembrando que eu posso manter ele na geladeira. Quanto também fora da geladeira. Ele vai ficar assim. Aqui ele está gelado ainda. Quando ele descongelar, que fica o óleo normal, eu mostro para vocês. Quando o óleo de coco começa a ficar numa temperatura mais quente, ele vai virando o óleo, como vocês estão percebendo. Então, é isso. Espero que gostem. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.